Meu nome é Bianca Pinheiro, sou quadrinista, às vezes faço ilustrações também, mas é mais raro. Agora tenho vivido só de quadrinhos. Comecei a publicar quadrinhos em 2014 e faz uns dois anos que estou vivendo praticamente só de quadrinhos, então acho que posso me considerar quadrinista. Eu lia quadrinhos, principalmente Turma da Mônica, quando era criança, cresci um pouquinho e entrei em contato com mangá, e aí passei só a ler mangá, mangá todo dia. Eu tinha um amigo na escola que comprava mangá também, então a gente trocava bastante, eu lia muito. E aí depois que eu saí da escola e fui para a universidade, eu parei completamente de ler quadrinhos. E aí eu estava na livraria e vi retalhos do Craig Thompson. Foi a primeira vez que eu vi um quadrinho que não se encaixava em nenhuma das categorias que eu conhecia até então. E eu lembro que aquilo me deixou muito chocada. Comprei o livro, li e ele explodiu a cabeça. Eu pensei, caraca, tem outra coisa que dá para fazer. Fui atrás de outros quadrinhos desse tipo, então conheci o Jimmy Corrigan, do Chris Ware, conheci o Umbigo Sem Fundo, do Deschamps. E fui lendo esses quadrinhos e descobri um mundo novo e ficando maravilhada com eles. Um pouco antes de eu começar a pós, que rolou por dois anos lá em Curitiba, pós em quadrinhos, uma pós-graduação em histórias em quadrinhos. Só teve duas turmas, infelizmente. Aparentemente, ninguém tem muito interesse em fazer pós-graduação em quadrinhos. Mas um pouco antes de eu entrar na pós, acho que era 2011, não lembro agora. Eu conheci Cachalote, Cachalote estava saindo, não lembro que ano foi isso, 2010. Cachalote é do Daniel Galera e do Rafael Coutinho. E aí eu li e fiquei, nossa, tem brasileiro fazendo coisas interessantes também, que eu amei muito Cachalote. E aí comecei a procurar, comecei a investigar, e aí na pós eu entrei mais em contato com as pessoas, até porque meus professores eram pessoas do meio, mesmo que fossem pessoas que estudassem, eles eram do meio. Então eu tive aula com o Lielson Zene, que depois de eu trabalhar na MSP, eu tive aula com o Rodrigo Scama, Liber Paz, que são acadêmicos que estudam quadrinhos, o Liber, inclusive, ganhou esse ano o troféu HQ Mix de melhor teste de doutorado. Ele também é quadrinista, mas ele também é pesquisador. Então eu tive contato com essas pessoas, e isso para mim foi muito importante, no final dos contos, porque eles me mostraram coisas que eu não conhecia. Em 2013 eu comecei a publicar na internet Bear, na minha webcomic. E foi o começo de tudo, na verdade, porque o que aconteceu foi o seguinte, pouco antes disso eu já tinha entrado um pouco nas webcomics, conheci uma webcomic chamada Hamlock, de uma moça chamada Jusceline, Jusceline Fenton, acho que é esse o nome dela. E depois eu conheci Nimona, da Noelle Stevenson, que até foi publicada recentemente aqui no Brasil. E essas duas webcomics explodiram na minha cabeça. Eu pensei, ah, então, se pá, eu posso fazer uma história longa, mas postar na internet sem ter um compromisso de publicar direto. E aí comecei a fazer isso, comecei a fazer o Bear em 2013, e o Bear foi ganhando uma publicidade tal, que ainda em 2013 a editora Neymar entrou em contato comigo e perguntou se eu não queria lançar com eles o volume impresso. Então, em 2014, saí o meu primeiro quadrinho, o que foi o Bear volume 1. E também em 2014, só que aí no segundo semestre, saí o Dora, que foi a minha primeira HQ de terror. O Bear foi a minha grande cobaia, na verdade. Eu não me sentia nem um pouco amadurecida, para ser bem sincera, eu não... Eu estava experimentando, eu queria saber o que é que eu consigo fazer com quadrinhos. Tanto que a minha ideia para a Bear, porque a princípio ele não ia ser publicado, eu não estava pensando nisso, meu foco era experimentar, ver o que eu conseguia fazer. Então, eu queria que cada capítulo fosse desenhado de uma maneira diferente, que tivesse um monte de experimentação louca. Acabou que eu não fiz isso, porque eu fui criando um jeito que eu gostava mais de trabalhar e fui ficando com ele mesmo. Mas o Bear definitivamente... Aliás, o Bear, para ser bem sincera com você, acho que os meus dois últimos trabalhos só é que eu fiz plenamente consciente. Ah, tá, é isso que eu tenho que fazer e é isso que eu vou usar para atingir esse objetivo. Meus dois últimos trabalhos foram Eles Estão Por Aí, que eu fiz com o Greg Stella e o Alho Poró, que foi no final de 2017. Todos os outros, antes disso, foi meio que ainda um pouco no soco, assim, tentativa e erro. O que acontece se eu fizer isso? O que acontece se eu fizer aquilo? Aprendendo e errando. As pessoas costumam dizer que eu tenho um trabalho muito variado, que ele muda bastante de um trabalho para o outro, que os temas são muito diferentes, do traço e tudo mais. E daí eu sempre fico me perguntando quando é que eu vou chegar no quadrinho que a galera vai dizer. Não, Bianca, agora você passou do ponto aí. Isso aí ninguém quer ler. Então, eu não sei se esse dia vai chegar. Por enquanto, o pessoal foi bem tolerante comigo. E esse aqui, o meu último trabalho, eu acho que é o melhor quadrinho que eu já fiz até hoje. Eu acho que ele está muito próximo do que eu gostaria que ele fosse. É claro que é mais fácil fazer isso quando o quadrinho, na verdade, não foi eu que escrevi. Então, é mais fácil achar que ele está muito próximo do que eu queria que ele fosse. Eu gosto do meu desenho aqui, o que é uma raridade. Eu geralmente não gosto do meu desenho final e aqui eu acabei, no final das contas, gostando dele. Ele está bem diferente e como o Greg queria que fosse um negócio meio sujo, assim, meio esquisito, então, foi muito mais livre nesse sentido. Eu não precisava ficar muito preocupada com as coisas tão bonitas. Eu lembro que a gente mostrou para um amigo nosso, algumas das primeiras páginas, e ele disse que os personagens eram nojentos e eu acho que foi o maior elogio que eu já recebi. Talvez isso possa soar esquisito, mas é que geralmente as pessoas dizem que o meu desenho é fofo e daí o cara dizer que achou nojento foi muito legal. Eu fiquei muito satisfeita, pensei, cara, cheguei lá. Mas, assim, eu só estou conseguindo falar agora que eu gosto do livro porque o livro já está pronto, porque durante o processo eu estava achando tudo muito ruim, muito ruim. Mas esse é o meu trabalho favorito, com certeza. Acho que é o... Acho que a gente acertou bem nele. Tem aquela coisa que eu acho mesmo fascinante do quadrinho, que é o fato de que está tudo exposto para você ao mesmo tempo. Na verdade, você não tem como obrigar a pessoa a seguir a ordem que você colocou dos quadrinhos. ela pode olhar para onde ela quiser, ela pode se dar spoilers, entre aspas, ela pode ver o fim antes do começo, que um livro é muito mais difícil. É claro que você pode dar uma olhada e ver uma fala antes do tempo, mas o quadrinho é visual, ele está lá, você vai enxergar. Se você não estiver comprometido em ir quadrinho após quadrinho, tem aquela coisa do leitor folhear, o que é que vem de um livro de literatura? É a capa, é o textinho atrás, é quem está dizendo que é bom. Não sei. Agora, o quadrinho, você não precisa da opinião da pessoa, você folheia, você lê uns três balões, você percebe se você gosta do texto, você gosta do desenho. E fechou, vale a pena, se você quer comprar ou não e tal. Eu gosto muito de publicar trabalho na internet. Eu não tenho feito isso tanto, com exceção do Bé, por nenhum outro motivo que, se eu não publicar um livro, eu não ganho dinheiro, na verdade. Porque eu adoro colocar as coisas na internet, ter uma resposta imediata do público. Eu acho fantástico. O Bé está saindo na França e os franceses falaram. Publica na internet e o francês também. A gente gosta do fato de que ele está na internet. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que abraçar a internet é a melhor coisa que todos podemos fazer, porque todo mundo tem acesso à internet. Esse aqui é o Mônica Força, que foi lançado em 2016 junto com o Bé volume 3. E foi minha Graphic MSP. Esse trabalho foi difícil porque o Sidão é que veio com o tema, né? E é um tema que eu jamais, jamais teria escolhido. Então, eu fiquei bastante tensa no começo. Mas é aquilo, né, cara? Estamos aí para fazer as coisas. Eu nunca trabalho pensando em algo que eu queira dizer. Geralmente, o meu foco é a história, é a narrativa. Como é que eu vou contar essa história? Como é que eu faço ela ficar interessante? Meu processo de criação, na verdade, foi se aprimorando nos últimos anos. E hoje, ele é até bastante... Como é que eu posso dizer? Bastante rígido. Não é exatamente essa palavra, mas ele é bem metódico. Geralmente, começa com uma cena. Vem uma cena na minha cabeça ou uma pergunta. O que aconteceria se alguma coisa acontecesse? Ou vem uma imagem mesmo, ou algum tipo de personagem. Mas, geralmente, é uma cena. E, a partir daí, ela fica na minha cabeça por um tempo. Eu não entendo muito bem como é que esse processo funciona, mas ela fica na minha cabeça por um tempo e ela vai se desenvolvendo até se transformar em alguma coisa. Eu nunca consegui pensar numa história sem que eu tenha pensado que ela é um quadrinho. Então, ela já vem como imagem e balão na minha cabeça. É bem esquisito. Eu realmente não sei explicar muito bem. Mas eu penso em quadrinhos mesmo. Então, eu penso numa história, eu penso nela em quadrinhos. E, se eu não consigo definir como é que ela vai ficar no quadrinho ainda, eu seguro ela. Tanto que, no começo agora de 2018, eu comecei um quadrinho. Estava muito empolgada para fazer ele. Ainda estou, mas ainda não é o momento, porque eu não consigo fazer ele ainda. Então, estou segurando, porque ainda não tenho as ferramentas necessárias para isso. Mas, digamos que eu tenha conseguido bolar uma história. Pensar em ter uma ideia e, mais ou menos, saber como vai ser o final dela. Aí, eu sento e escrevo. Escrever é praticamente diálogo só. Eu só ponho os diálogos. Eu sei o que vai acontecer em cada cena, então, o meu foco é só o diálogo. Se eu achar que eu preciso de um lembrete, eu ponho alguma indicação, uma coisa assim. Mas é basicamente o diálogo. Eu faço esse diálogo e passo para o Greg ler. O Greg é meu marido, ele também é quadrinista. E ele é muito melhor com texto do que eu. Então, ele lê tudo e a gente, junto, vai apontando e ajeitando para deixar o negócio bem fluido e tal. Depois que eu considero que o texto está legal, ah, beleza, agora o texto está maneiro. Aí, eu vou para a parte do quadrinho em si. Aí, eu separo o texto por páginas e vou fazendo... Ao mesmo tempo, eu chamo de storyboard, mas esse termo aparentemente está errado. É o thumbnail, na verdade. Eu vou fazendo os thumbnails das páginas, que são umas préviazinhas, pequenininhas das páginas, só para eu saber como é que ela vai ficar. Tem gente que faz esse thumbnail muito detalhado. O meu não é. O meu é um bando de rabisco, que só eu entendo. Mas é só para eu saber mesmo onde é que vai estar o boneco, onde é que vai estar o balão. E a cena só fica completa quando o balão está dentro dela. Ele faz parte do equilíbrio da imagem, faz parte do equilíbrio da página. Então, eu preciso do balão. O balão já está presente desde o storyboard, eu sei onde ele vai ficar. Então, eu faço tudo isso, defino como é que vai ser. E é no storyboard que eu modifico bastante. Ah, não gostei disso, vou fazer de outro jeito, vou mexer, papapá. Feito storyboard, daí todo o resto é só mecânico. Aí, é esboço. Aí, arte final. Cor, se tiver cor. Embalonamento. Fonte, se for ser com fonte. O resto do processo é bem mais fácil. É meio entediante até, eu diria, a parte final. Eu gosto da parte de criar a história. E aí, a maior parte dos meus trabalhos eu faço digital, na verdade. Mas o Dora, meu pai é um da montanha, e o Aliporó eu fiz no papel. Não sei por quê. Às vezes dá vontade de fazer um negócio no papel, faço no papel. O do papel tem uma etapa a mais que é, faz esboço no papel, finaliza. E daí, depois eu tenho que escanear. E esse processo é lento, eu detesto ele. Mas faz parte, tem que fazer. E depois, sim, que eu vou para o digital e corrijo a maior parte das coisas no digital. Mas o meu foco, geralmente, é o digital. A minha busca é por uma profissionalização do trabalho de quadrinista. Eu quero me tornar uma quadrinista cada vez mais profissional, cada vez mais eficiente, cada vez melhor. Então, assim, eu não aceito fazer menos de duas páginas por dia. É o meu foco, assim. Então, por exemplo, esse quadrinho que eu estou fazendo agora, eu levei, acho que, dez páginas para conseguir começar a fazer duas por dia, assim. E foi muito penoso chegar lá, porque eu fico muito chateada se eu não consigo ainda. Porque é muito tempo que eu perco, e eu não gosto de perder muito tempo no processo que é só mecânico. Então, é acordar cedo, tomar café, ir para o estúdio e desenhar o dia inteiro, porque eu preciso fazer duas páginas por dia inteira. E é inteira mesmo, é do esboço até a arte final. Tem que ser inteirinha, pronta para ir para a gráfica, assim. Senão, eu não me dou por satisfeita. Eu preciso que o trabalho seja levado a sério. Eu preciso levar o meu trabalho a sério. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto